Olá, me chamo André Coelho, sou corretor de imóveis há 14 anos e sou proprietário da Imobiliária Meu Imóvel. Antes disso, há 2, 3 anos antes de eu iniciar a profissão, eu tinha pesquisado sobre a corretagem, tinha uma curiosidade de ser corretor e eu esbarrei na dificuldade da época em fazer esse curso, em tirar a profissão de corretor. Depois, de fato, em 2010, quando eu novamente tive interesse em pesquisar a profissão, eu fiquei sabendo do curso da Sem Forte e eles facilitaram demais o acesso à profissão. E foi aí que eu fiz o curso, tirei o meu crescimento. Para mim foi bem marcante, porque comecei o curso no dia 30 de outubro, um dia antes minha filha tinha nascido. Então, para mim, foi uma coisa que marcou muito até hoje. E eu sou muito grato à dona Matilde, ao ex-presidente de Minha Torres, por ter proporcionado, por ter trazido o curso para a gente, por ter facilitado o acesso à profissão. Hoje, nós temos uma imobiliária com mais de 100 corretores e, assim, se não fosse esse acesso à facilidade, o treinamento, que é a base do corretor de imóveis, se não tivesse essa facilidade toda, essa base que tem hoje, com certeza a gente não teria o resultado que a gente tem hoje. Na imobiliária, a quantidade de corretores, a gente não tinha realizado tantos sonhos que a gente realiza diariamente. Então, a gente tem um contador de sonhos lá na empresa que a gente tem 7.500 sonhos realizados. Então, provavelmente, se não fosse a dona Matilde, o Cunha Torres e o CENFOR, provavelmente a gente não teria nem metade disso aí. E hoje eu tenho muito orgulho de ser corretor, de ser empresário imobiliário. E tudo isso, eu sou grato ao CENFOR.